Foi assinado hoje em Fortaleza o contrato para a construção de mais 5 mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento chamado Residencial Cidade Jardim será contratado por meio do Fundo de Arrendamento Residencial com investimentos de mais de 350 milhões de reais, beneficiando 22 mil pessoas. 278 unidades serão adaptadas para pessoas com deficiência.